Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como nós intoxicamos o nosso corpo com metais tóxicos. E aí você deve estar se perguntando, metais tóxicos? Mas eu nem entro em contato com isso, eu não tenho nada, eu não como metais tóxicos, eu não compro nada de metais tóxicos. E aí eu digo pra você que os metais tóxicos estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que você imagina. Ele está presente na sua alimentação, ele está presente na água que você ingere, na água que você toma banho, ele está presente na maquiagem que você usa, no esmalte que você usa, na tinta de cabelo, nas roupas que você usa, no ar, na poluição ambiental. Então ele está muito mais presente do que você imagina. E aí alguns profissionais falam, Ah, mas não precisa fazer detox. Não vejo necessidade, não vejo explicação científica pra isso. Já vi muitos colegas falando isso, inclusive já fui bastante criticada, inclusive já fui bastante apedrejada por isso. Mas há comprovação científica desde que o detox seja feita da forma correta. Aqui eu não estou falando de suco detox, aqui eu não estou falando de suplemento detox que você compra lá na farmácia, dizendo compra isso aqui pra detoxificar. Não é disso que eu estou falando. Quando nós envelhecemos, naturalmente nós perdemos a capacidade de detoxificação, ok? Então isso já acontece naturalmente com o nosso corpo com o envelhecimento. O que acontece é que algumas pessoas que são mais novas, algumas pessoas que são mais jovens, já nascem com uma alteração genética, com um erro genético. Então quando você faz um estudo da parte genética desse paciente, dessa pessoa, você consegue identificar se essa pessoa é uma boa metabolizadora de metais tóxicos e de outras toxinas, ou se ela não é, se ela não detoxifica. E se ela não detoxifica, sabe o que que acontece? Essa criança, esse adolescente, desde criança vai ficar doente, vai ter dores de cabeça, vai ter sinusite, vai ter rinite, vai ter várias outras alterações. Vai ser uma criança obesa já na infância, mesmo que às vezes essa criança esteja cuidando dos hábitos alimentares. Porque aí eu já vi e já atendi muitas crianças e adolescentes que tinham uma alimentação super restrita, crianças traumatizadas e obesas. E essa obesidade não estava associada com a alimentação, mas sim com o excesso de toxinas circulantes no organismo dessa criança, desse adolescente, de jovens, de idosos e por aí vai, gente. Então, a gente precisa ter uma expansão de consciência, de conhecimento, nos manter em constante estudo e entender que hoje o mundo que a gente vive não é mesmo o mundo que os nossos antepassados viviam, que os nossos avós, nossos bisavós viviam. Nós estamos vivendo em uma outra realidade e o nosso corpo não acompanhou toda essa tecnologia e todas as mudanças na parte industrial dos alimentos e nem na parte de tecnologia utilizada nos nossos produtos de beleza, cosméticos e até mesmo na água. Então, aí nós temos um benefício e também um malefício andando em conjunto. Então, os indivíduos que naturalmente fazem dieta, fazem atividade física, mas não conseguem diminuir gordura, possivelmente são os indivíduos que estão intoxicados por metais tóxicos. Os metais tóxicos vão se ligar dentro das células de gordura. E aí nós temos dois problemas. Ou a pessoa vai estar com uma circunferência abdominal mais avantajada, ou se ela for muito magrinha, quando ela entrar em contato com esse metal tóxico, se ela não tiver uma capacidade de detoxificação boa, esse metal tóxico vai se alojar no cérebro, porque no cérebro nós temos uma grande concentração de gordura. E, gente, olha só, tem muitas pessoas que saem comprando ômega 3 sem olhar a qualidade. Quando você compra pelo preço, você pode ter um grande problema, porque você compra um ômega 3 que pode estar contaminado também com o metal tóxico. Então, é sempre muito necessário você ter o acompanhamento de um profissional, ou ter conhecimento, saber o que você está fazendo. Não use suplementos sem você saber, de fato, o que você precisa. Então, essa questão dos metais tóxicos, da contaminação, tem muitas pessoas que não sabiam. Eu peço pra você que você repasse esse vídeo, pra que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. E é por isso que eu sempre estudo muito, e eu me aprofundo muito. Eu matei muitos finais de semanas meus pra estar aqui falando isso hoje pra você. E se você está vendo esse vídeo, ajude outras pessoas também a terem esse conhecimento. Porque, às vezes, elas estão com câncer, elas estão com outras doenças, Alzheimer, problemas nas articulações, E o problema está associado ao quê? A intoxicação por metais tóxicos. Então, a gente se contamina com um produto de limpeza, gente. Algo que você usa no seu dia a dia. Então, eu vou falar aqui pra você uma das formas de auxiliar no processo de detox. Uma das formas é fazer o Scaldapass. O Scaldapass ajuda a fazer o processo de detoxificação pela nossa pele. Claro, se você tiver uma sauna seca em casa, seria ótimo também. Você também contribui. Agora, quando a gente vai fazer um processo de detox pela alimentação, Pela suplementação, isso é mais específico. Então, eu deixo aqui pra você essa contribuição hoje. Siga essa orientação. E busque saber também, através de exames, Se você é uma pessoa que hoje pode estar intoxicada. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.